Mia, a única coisa que tenho na vida é o Alberto. Eu imploro, não tire ele de mim. Não se preocupa. Eu não vou ficar entre vocês. Olha, chegaram as reparadas recém-saídas. Mia, eu não te esperava. O que faz aqui? A Mia veio me ver. Eu já vou, com licença. Alberto! Não deve ter vindo, me perdoa. Foi um erro, Alberto. Se veio aqui é porque me ama. Por isso veio. Não podemos fazer isso com a Oriana. Me perdoa. Mia, não. Mia! Mia! Mia, por favor, não desliga. Eu não ia desligar. Desculpa. Eu sei que eu errei. O que eu quero pedir é só pra você amar o Alberto. Pro resto da sua vida. Oriana, não sei do que tá falando. Oriana. Senhor, por favor, volta pra onde me buscou o mais rápido possível. A porta tá aberta. Oriana. Oriano. Alberto. Mia. Alberto, rápido. O que foi? O que é isso? O que aconteceu? A Oriana me ligou e... Me ligou pra se despedir e pra sentir uma coisa ruim. Cheguei e encontrei assim. Oriana. Já chamei a ambulância. Oriana, por favor. Felizmente, os cortes não foram profundos e... Acho que já pode levá-la pra casa. Eu não posso ser feliz se você morrer, Oriana. Não sei mais o que fazer. Fala como se sente, do que precisa. Fala comigo, eu tô aqui pra isso, Oriana. Fala. Eu preciso de você. Eu amo você. Como ela tá? Bom, felizmente não foi nada muito grave. Os cortes não foram profundos e... Que bom. Muito obrigado por tudo que fez pela Oriana. Sinceramente, me sinto culpado, Mia. E cada vez me sinto mais e mais comprometido. E ao mesmo tempo me sinto mesquinho. Por que eu não posso dar pra Oriana o que ela quer? Com o tempo, vai me esquecer. Vai aprender a amá-la. É o que diz pra si mesma? Hoje decidi deixar o Davi. Por isso foi me procurar? Não faz sentido falar disso. Deixou ele por mim? Deixei ele por quê? O Davi não é mais o homem que conheci um dia. Cuida da Oriana. Apesar de tudo... Ela te ama. Eu sempre te amarei. Mesmo se não pudermos ficar juntos. Mesmo que nos separe o mundo inteiro. Você será pra sempre o amor da minha vida. Olá, YouTube. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. E agradecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que é a continuação da parte... Trinta e sete. Tava aqui contando. Porque são tantas partes que... E, aliás, se eu tiver errada, perdoe-me. Eu deixei a parte correta aí no título. Então, se eu tiver errada, o título vai me gratificar, tá bom? Então, vocês já sabem como é que as coisas funcionam. Os comentários estão no final de cada vídeo, pra ajudar a possibilidade de assistir a história sem serem interrompidos a cada 15, a cada 20, a cada 30 segundos. Então, tá aí. Quem quiser assistir o vídeo completo, muito obrigada. Pode assistir. Quem quiser assistir só a história, muito obrigada. Do mesmo jeito, é só assistir os primeiros minutos de cada parte, que corresponde à história. E, quando aparecer a minha intro, vocês podem cancelar, esperar postar a próxima parte, assistirem também os primeiros minutos de cada parte. E não se preocupem que os primeiros minutos já estão todos muito bem organizados. Não tem nada fora do lugar, uma parte é a continuação da outra, queridos. Então, tenho noção de que, sei lá, os meus minutos são curtos. Às vezes, eu vejo até comentários, vou se reclamando, que é muito curto. Mas, pra compensar, eu posto 4 vídeos por dia, pessoal. Então, é muito importante que vocês ativem o sininho de notificações, porque, às vezes, eu posto 4 vídeos, vocês só veem um e acabam, sei lá, não se conformando, destes simplesmente 3 minutos, tá bom? Então, é muito importante que vocês ativem o sininho, pra não perderem nenhum vídeo. E é isso, queridos. Também queria dizer que eu faço questão de explicar isso em cada vídeo aqui, porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Espero que gostem do canal, das histórias. Que Deus vos abençoe. E muito obrigada por toda essa força e por todo esse apoio, tá bom? Nossa, só estava esquecendo aqui de vos lembrar que eu deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, queridos. Então, quem quiser conversar comigo, é só clicar no link, será redirecionado ao meu Instagram e manda uma mensagem que eu respondo. Olha que maravilha. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal, Cowboy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. E é isso, né? Na parte anterior, vocês viram que aconteceu muita coisa boa e, sei lá, não sei até se eu já posso me empolgar e chamar de boa, porque num primeiro momento parecia boa e depois virou algo estranho. Vocês entendem, né? Tá bom, vamos lá, vou explicar-vos. A Mia e o Alberto descobriram que não são irmãos. Coisa boa, maravilhosa, até porque eles são os principais e não ia fazer nenhum sentido. Se eles fossem irmãos, era porque ela estava grávida. Então, gente, ia ser um pouco bizarro, né? É preciso ter muito cuidado quanto a isso. Só que aí também ficou uma outra dúvida. Eles acabaram descobrindo que o Alberto, ou melhor, desconfiando, porque até então não tinha certeza absoluta, que o Alberto não era um lombardo. Era a única explicação que o Alberto não era daquela família e ele só podia ser adotado. Porque não tinha como eles, tipo assim, serem da mesma família e não terem nenhum laço de sangue. Isso seria muito estranho. Mas tá tudo bem. Levantaram essa possibilidade e a Mia veio com umas conversas de que, olha, isso não importa se nós somos irmãos de ou não, não muda o fato de que eu tô casada e eu vou lá lutar pelo meu casamento, eu vou continuar com o meu casamento e nós não vamos ficar juntos. Aí, pessoal, me subiu um negócio e eu fiquei tipo, nossa Mia, que desnecessário. Por quê, pessoal? Porque não é como se ela tivesse casado com o melhor homem do mundo. Ela estava casada com um psicopata, pra vocês terem noção. Um psicopata. Então, geralmente eu uso o termo psicopata só porque eu tô a zoar aqui, tipo, às vezes eu fico, ai, não é que psicopata. Mas é que ele era psicopata no sentido literal da palavra. Ele não estava bom da cabeça, não. E a Mia insistia em se fazer de cega e insistia que não via o comportamento dele. Mas até então, tudo bem. A gente entende. Mas vamos lá. As coisas continuaram e a Mia chegou à conclusão de que realmente não podia ficar com o psicopata. Não, porque ele... Como eu estava dizendo, pessoal, a Mia chegou à conclusão de que ela não ia continuar casada com o Davi. E decidiu realmente ir atrás do Alberto. Claro, a felicidade dela estava com o Alberto pra ver se acertava. E quando ela chegou, ela encontrou a outra psicopata no caso da Oriana. Nossa, gente. Que negócio mais desgastante esse, hein, cara? Que coisa louca. Eu fico, tipo, nossa, indignada com essa situação. Por quê? A Oriana passou a se vitimizar muito quando ela levou o tiro pelo Alberto. E ela começou a mentir que estava paralítica. Isso só piorou as coisas. E o Alberto se sentiu na obrigação de cuidar dela. Tanto é que ele levou ela pra casa dele. O que eu achei muito insano. Até porque ela tinha mãe viva. Ela tinha família. Não havia necessidade dela estar ali. Mas tá tudo bem. A gente até poderia levar. Só que o que eu não entendo particularmente foi o fato de Alberto estar lá. Ou melhor, Alberto não estar lá. A Mia foi. E a Lina encontra a Alberto encontra a primeira Oriana. E o que ela faz? Vocês viram aqui nessa parte. Começa a se fazer de vítima, de coitada. E pede pra Mia deixar o Alberto com ela. Gente, nós não estamos a dizer... Estamos a falar de pessoas, sentimentos. Como é que as pessoas têm coragem de forçar relacionamentos. É uma coisa que eu particularmente não entendo. E eu vou ser honesta. Eu nunca vou entender pessoas que forçam relacionamentos. Sabe por quê? No final quem vai se sair machucada é a pessoa que está forçando. Por quê? Vai esperar amor da outra parte. E não vai receber. Vai esperar carinho. E não vai receber. Vai querer que a pessoa fique com ela. E a pessoa não vai ficar com ela. E no final vai ficar o quê? Frustrada, triste, chorando pelos cantos. Mas... A culpa é da pessoa. Porque ela estava vendo claramente que o outro não estava interessado. E forçou relacionamentos. Os relacionamentos não se forçam. E a Oriana estava fazendo isso. Estava forçando relacionamentos. Tanto é que a minha boba aqui sentiu pena do estado dela. Carinha de rodas. Sem saber que estava fingindo. E acabou dizendo que ia deixar o Alberto para ela. E foi o que ela fez. Tanto é que quando o Alberto chegou, ela simplesmente devolveu o anel de noivado que o Alberto tinha dado para ela. E pronto. Já como se o relacionamento deles tivesse acabado por aí, gente. E as coisas não são bem assim, não. Então, eu confesso que essa novela aqui, esse casal aqui, me criava uma revolta que eu ficava, tipo, nossa, impressionante. Vocês viram até que mais tarde a Oriana fingiu suicídio. Gente, aquela senhora é muito louca. Eu acho que ela é psicopata como o irmão dela. Ela fingiu suicídio só para se vitimizar ainda mais. Porque estar na carinha de rodas, eu fingi que estava na carinha de rodas, não era suficiente para prender o Alberto. Porque ainda assim, o Alberto não queria nada com ela. Então, ela fingiu suicídio e vinha com esse papo de que eu prefiro morrer do que ficar sem ti. Gente, que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? Eu olhei para a Oriana e fiquei, tipo, nossa, eu acho que a culpa da minha aumentou ainda mais. Foi aí que ela e o Alberto sentaram e disseram que, olha, é melhor nós ficamos afastados porque não está dado de jeito nenhum. E eu fiquei, tipo, nossa, não é que a louca da Oriana conseguiu o que ela queria, que era separar os dois. Mas uma coisa aqui é verdadeira. Ela até pode ter conseguido separar os dois, mas o amor daquele homem ela nunca vai ter. Porque ela está forçando o relacionamento, entende? Então, é isso. Se vocês querem ver se o Alberto fica com ela ou não, assistam a próxima parte, que é a parte... Eu puxei que eu ia ter esse negócio assim pra vocês. Eu não sei se eu tenho, não, agora. A parte 38. Já tem o bugo muito nesse negócio de parte, porque tem muitas partes dessa história. A parte 38, então, vemo-nos lá em sem mais demora e sem mais anulação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho!